E moradores de Montes Claros se reuniram hoje com autoridades representantes do poder público e de empresas de transporte coletivo para discutir a situação dos ônibus na cidade. O contrato da empresa prestadora do serviço vence no fim desse ano. Nas ruas da cidade, as reclamações sobre o serviço de transporte coletivo são as mesmas. Porque tem poucos ônibus e está muito, sei lá, meio mal cuidado, ônibus velho e tudo. Desconfortável lá dentro? Não, não tem conforto nenhum, muito cheio. Precisa melhorar a questão da quantidade de horário, atrasa muito, é muito cheio. Então é questão dessa qualidade. Eu acho que tem muitos bairros que precisam de mais ônibus, porque tem hora que fica duas, três horas. Tem gente que tem que sair de casa cinco horas para chegar às sete no serviço. Está apertado aí? Um pouco, viu? Calor? Muito calor. Como é que é o transporte aí no dia a dia? É ruim? Ruim, viu? Segundo a prefeitura, os transtornos devem acabar, já que agora uma nova empresa deve assumir o serviço. Nós vamos ter que aumentar o número de ônibus, aumentar o número de linhas, alterar algumas linhas e, sobretudo, ônibus mais confortável para o usuário e também para o trabalhador, o motorista, o usuário, de uma forma geral. Então, além disso, aplicativos, GPS para a pessoa saber exatamente o momento que o ônibus vai chegar, ou seja, um sistema de transporte coletivo mais objetivo, mais rápido e mais eficiente. O contrato com as empresas responsáveis pelo transporte coletivo da cidade vence no fim desse ano. A licitação para contratar o serviço está prevista para acontecer até o final desse mês. Segundo a prefeitura, até agora, duas empresas já apresentaram a documentação e o processo de habilitação corre normalmente. O novo contrato, que deve ser assinado até outubro, vale para os próximos 20 anos. Uma audiência pública foi feita na Câmara de Vereadores para debater o tema. É preciso que a prefeitura dê condição às prestadoras de serviço a pegar o passageiro e levar ele a tempo hábito no local, fazer corredores de transporte coletivo, como também às prestadoras, colocar ônibus eficientes, ônibus confortáveis e com preço mais acessível. Então, essa discussão é para chegar onde o servidor, aquele que usa e que paga todo dia a passagem, pagar um preço justo e ter um transporte de qualidade. Representantes do Ministério Público e moradores também participaram. Maurizan é do bairro Rio do Serro. Segundo ele, a quantidade de ônibus na região não é suficiente para atender os moradores. Como tem o Residencial Rio do Serro, um bairro novo, que tem mais de 269 famílias, a demanda ficou maior e a população aumentou. E os ônibus continuam os mesmos. E nós precisamos de mais qualidade e atendimento, porque nós não temos ponto de ônibus e nem um ônibus que é direcionado totalmente ao Residencial Rio do Serro. Nós pegamos, como se diz, o ônibus que é da Vila Castelo Branco, que é o 1701. Hoje, o transporte coletivo da cidade opera com 36 linhas e 152 veículos. O vencedor da licitação vai ser aquele que praticar a menor tarifa, ou seja, quem atender melhor a comunidade. Então, ao final do processo estatório, nós saberemos qual é a nova tarifa, que será reajustada ao longo dos anos, a partir das modificações gerais. Mas o objetivo agora é o valor máximo que foi estabelecido e todos os valores serão melhores que esse. Teoricamente, nós já temos anos que nós esperamos melhoria no transporte coletivo de Montes Claros, que é uma passagem cara, um serviço caótico e de mal qualidade, que é em todas as comunidades a mesma reclamação. E aí E aí